O Ipatinga Futebol Clube perdeu de 2 a 0 para o Atletic e está fora do estadual. A partida foi realizada em São João del Rey no último sábado. Com a derrota e com a vitória do Vila Nova sobre o patrocinense, o Tigre ficou na nona posição fora do triangular, contra o rebaixamento, mas também fora da disputa pelo troféu em Confidência. A equipe do Vale do Aço é a única do Campeonato Mineiro que não tem mais nada a disputar, encerrando a participação após 11 anos longe da elite.